Linha negra, quando que ela aparece? Por que que ela aparece? Qual é o significado? Qual é a função da linha negra? Quais são as dicas para estar amenizando um pouquinho mais essa linha negra durante a gestação e quando ela vai desaparecer por completo? Bom, antes de começar esse vídeo, já conta aqui embaixo com seu like lindo e já corre ali embaixo nos comentários e escreva nossa frase clássica. Escreva assim, estou aqui! Só pra eu ficar sabendo que você já chegou nesse vídeo e no final dele eu quero deixar um coraçãozinho bem lindo pra você. Olá, está começando mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou a Patrícia Moreira, seja muito bem-vindo! E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a linha negra, qual é a função da linha negra, por que que ela aparece, qual é o significado, o que que eu posso fazer pra estar amenizando um pouquinho mais essa linha negra e quando ela vai desaparecer. Mas eu quero começar já com a primeira perguntinha. Quando que ela começa a aparecer? A linha negra, ela vai começar bem ali no início da sua gravidez, por volta de 12 semanas, mais ou menos, ou 16 semanas de gravidez, ou seja, de 3 a 4 meses de gestação, ela vai aparecer quando a barriga começa a crescer um pouquinho, quando a pele começa a esticar um pouco, ela vai aparecer essa linha negra. Ela vai aparecer bem ali no pé da barriga e depois, quando vai chegando perto das 16 semanas, ela já pode se estender até para o meio ali do umbigo. Por que que a linha negra aparece? Bom, a linha negra, ela vai ser o resultado da ação da substância produzida pelo corpo da grávida em alta dosagem, chamada melanina. Melanina é uma proteína produzida ali nas celas da melanócitos, onde vai estar trazendo pigmentação para os olhos, cabelos, peles, pelos, até mesmo do bebê. E essa produção em alta dosagem também vai resultar ali num escurecimento da gestante. Vai escurecer, pode escurecer, né, a pele do rosto, fazendo algumas manchas, como melasmas, mas a gente já vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Pode escurecer as axilas, ali a virilha e também o interior da pele ali da coxa. Qual é a função e o significado da linha negra? O maior significado da linha negra é a marca de gravidez. Muitas mulheres gostam de estar exibindo essa marca porque demonstra que você tem o poder para gerar a vida. E o outro ponto que muitas poucas pessoas sabem é que, na realidade, essa linha todos nós temos. Só que ela é da cor da pele, ela é invisível e ela se chama linha alba. E quando a mulher, ela está gestante, quando a mulher, ela está gravidinha, ela recebe um outro nome como linha negra, por conta do efeito dessa substância chamada melanina, que acaba escurecendo essa linha e deixando um pouquinho mais evidente. A melanina em alta dosagem no corpo da gestante tem três funções, assim, muito especiais. A primeira delas é que ela tem a função de pigmentar ali o cabelo, os olhos, a pele com a tonalidade perfeita do papai, da mamãe, porque esse código genético já foi inserido no DNA do seu bebê. Então, agora, a melanina vai trabalhar e vai, então, colocar a tonalidade perfeita dos dois gêneros. A segunda função, muito especial também da melanina, é que ela vai pintar por dentro do seu ventre, vai pintar o seu bebê e vai pintar você também do lado de fora. Por quê? Porque ela vai escurecer, principalmente, ali a auréola dos seus seios, ela vai ficar mais escura, a auréola dos seus seios vai ficar maior e mais escura. Por quê? Para que quando o seu bebezinho nascer, ele possa olhar com maior precisão ali os seios na hora de você estar amamentando ele. Essa função é importante porque quando o bebezinho recém-nascido, ele nasce, ele não tem uma visão totalmente nítida. Mas, fique tranquila que logo já nos próximos dias, a sua visão já será aprimorada. E o terceiro ponto, a melanina tem uma função ainda mais nobre. Ela ajuda a proteger o seu organismo, o seu DNA, a sua gestação dos efeitos nocivos provocados pela radiação do sol. Agora, eu quero deixar quatro dicas para você estar amenizando aí essa linha escura que está aparecendo na sua pele, se isso está te incomodando, tá bom? A primeira coisa é você tomar o ácido fólico, ok? Você precisa já estar tomando direitinho aí na sua gestação. Na realidade, você já deveria estar tomando três meses antes de engravidar, ok? Mas, então, se você já está gravidinha, não fale com ácido fólico, porque o ácido fólico ajuda sim a estar amenizando essa aparência escura, aí essa linha na sua barriga. O segundo ponto é hidratação. Hidrate bastante a sua pele, principalmente a sua barriga, hidrate bastante creme, porque quanto mais a sua pele estiver elástica, menos, então, vai aparecer essas linhas, essas manchas aí na sua pele. Terceiro ponto, use o protetor solar. O protetor solar é essencial aí no início da sua gravidez, nos três primeiros meses. Não saia de casa de jeito nenhum, mesmo que esteja nublado, não saia de casa sem o protetor solar, porque vai manchar mesmo o seu rosto por conta dessa alta dosagem da melanina. Pode aparecer aquelas milasmas no seu rosto, ok? Até o quinto mês, essa dosagem vai estar muito intensa. Então, tome muito cuidado aí com o sol. E o quarto ponto é uma dica com o horário do sol, ok? Antes das 10 horas da manhã, o sol está menos nocivo e também depois das 5 horas da tarde. Nesse meio tempo, nunca, mas nunca mesmo, abuse do sol. E por último, quando essa linha vai desaparecer? Bom, depois do seu parto, pode ser que demore 12 semanas para ela ir clareando. Mulheres com a pele mais escura, pele morena, assim como a minha, pode ser que demore um pouco mais de 12 semanas para desaparecer. A minha, particularmente, ela demorou quase 3 anos para desaparecer a linha negra, ok? Então, assim, depende muito de cada pele. A minha demorou um pouquinho mais. Bom, durante a amamentação, você não deve estar usando nenhum tipo de creme, nenhum esfoliante, nem até mesmo qualquer produto caseiro para estar eliminando, ajudar a eliminar essas manchinhas que estão aí no seu rosto, na sua pele, ou em algum outro lugar do seu corpo que está te incomodando, ok? E você precisar aguardar aí todo o processo da amamentação. Após a amamentação, converse com o seu médico, seu médico dermatologista, ele vai prescrever para você alguma coisa, algum produtinho que vai estar, assim, ajudando a eliminar ou até mesmo clarear essas manchinhas que você teve durante a gestação. Bom, minha linda, eu espero que tenha te ajudado aqui com essas informações desse vídeo. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo, porque agora eu vou ali embaixo nos comentários, dá uma olhadinha ali na mensagem que você deixou para mim. Quero também olhar sugestão de vídeo. Manda para mim sugestão de vídeo que você queira que eu grave aqui para você no canal. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e até lá. Um grande beijo no seu coração e até lá.